Eu já falei que hoje, além de muita informação, também vai ter muita solidariedade, porque aqui no Bahia é meio-dia, o Natal é um Natal do bem. Dá só uma olhada como é que está a nossa árvore. Você sabe, né? A gente está numa campanha para deixar um monte de crianças mais felizes. Nossa árvore está cheia de presentes, mas a gente ainda precisa de seu presente, porque são quatro instituições, é muita criança. A gente sempre recebe aqui muitos telefonemos de nosso público, querendo ajudar outras pessoas. Alguns são bem especiais. Essa semana, por exemplo, ligou aqui para a nossa redação uma senhorinha de quase 80 anos. Ela está querendo fazer o bem de uma forma tão legal, mas tão legal, que o repórter Vanderson Nascimento foi lá na casa de Dona Maria Tereza, e a gente vai ver agora. Tudo bem, bom dia. Dona Maria está aí, né? Obrigado, viu? Prazer. Olha, chegando aqui então na casa dessa telespectadora, que é tão especial, entrou em contato com a nossa produção, pediu que a nossa equipe viesse aqui, conversar com ela, e é claro que a gente não ia negar esse pedido, né? Está esperando a gente aqui? Oi, Dona Maria, prazer conhecer a senhora, viu? É. Muito bom conhecer a senhora pessoalmente. Obrigada. Bora conversar um pouquinho? Vamos. Então bora, bora sentar ali um pouquinho pra conversar. Essa é Dona Maria Tereza, também conhecida como Dona Maitê, de 79 anos. Uma simpatinha e pessoa. Ela adora costurar. Uma paixão que descobriu quando era criança. Desde pequena, eu gostava de costurar. E coçava a cabeça de meu pai, pra pegar trocados, comprar tecido, pra fazer roupa de boneco. A senhora tinha quantos anos, mais ou menos? Devia ter de uns 9, 10 anos. Não mais que isso. E aí já descobriu a paixão pela costura? Sempre. O tempo foi passando, os filhos crescendo, e Dona Maria Tereza decidiu, então, ajudar outras pessoas. Aí começou a costura solidária. Ajudei muito o Divaldo Franco com roupinhas, chás também de caridade com outras senhoras. Ajudei a comunhão espírita e também fiz muito enxoval pra recém-nascido de mães carentes. Agora, sabe por que a nossa equipe veio aqui na casa da Dona Maria Tereza? É que ela costurou 40 vestidos pra colocar na nossa árvore de Natal, pra ajudar crianças carentes aqui de Salvador. E ela acabou de abrir aqui pra eu ver. Olha, é cada um mais bonito do que o outro, pra várias idades, né Dona Maria? É. Tem de 4 anos a 12. E personalizado, não tem nenhum igual o outro. Os tecidos são os mesmos, mas os toques são diferentes. Eu vou tirar aqui mais alguns. Tem esse aqui vermelhinho, com um laço vermelho também? Esse é um dos que eu mais gosto. Jéssica, tô entregando esses 40 vestidinhos, que foram feitos com muito amor. Espero trazer alegria a 40 meninas e enriquecer a sua árvore. Feliz Natal! Ó, Dona Maria Tereza, Jéssica não tá aqui hoje, mas eu vou receber essa encomenda que a senhora mandou aqui pra nossa árvore de Natal, agradecendo muito a senhora, pra vocês terem uma ideia do carinho, do cuidado de Dona Maria Tereza. Dá só uma olhada nos vestidinhos que ela fez. Olha quanto capricho, quanto cuidado que ela fez esses vestidinhos aqui pra essas crianças que com certeza vão ficar muito, mas muito felizes. E é o que eu sempre tô dizendo aqui, as pessoas às vezes estão preocupadas, ah, eu posso mandar dinheiro? O que a gente quer é que as pessoas realmente, ó, tenham a preocupação de gastar aquilo que elas têm de mais precioso, que é o tempo, pra pensar numa pessoa que simplesmente não teria um Natal feliz e que agora simplesmente vai ter. Então, Dona Maria Tereza tá entregue aqui, muito obrigado a senhora, um beijo muito grande, parabéns, a senhora costura demais.